... ... ... ... Alô galerinha, bom dia, bom dia! Tomem cuidado com isso, tá? Eu acho que tem um lado bom de perceber que vocês estão estudando pra prova, e tem um lado ruim de perceber que tu tá fazendo isso aos 45 do segundo tempo. Quase nunca funciona, tá? E quando tu faz isso, tu tá arrebentando outras matérias. Então agora, por exemplo, arrebentando essa prova, prova, prova... Aí tu acaba não prestando atenção nas condensões, poderia estudar uma dúvida ou outra, e acabando mal também na prova de matemática. Cuidado! Certo, galera, então cuidado com isso, cara. Por isso que o bacana é tu estudar após cada aula. Quem estuda após cada aula, não estuda na prova. Ele vem com a prova dando risada, né? E arrebenta na prova. É nove e dez, nove e dez. Pode ser... Ah, tem uns colegas que são assim, observe, observe. Tá? Galerinha, então vamos lá. Qual era a primeira tarefa de revisão da prova? Página 14... Número... 14. Deve ser um bom sinal. 14, 14. Ali! Considere o sistema. Aí tem lá um sisteminha. Isso aí, pô, nosso velho conhecido sistema. X mais Y mais Z igual a 1. 2X mais 3Y mais 2Z igual a 5. X menos Y mais 2Z igual a menos 5. O valor de X que torna verdadeira cada uma das igualdades que compõe esse sistema. E aí, ele dá várias possibilidades, né? É um número maior que menos 1. É... pertence ao intervalo de menos 2 a 0. E assim por diante. Então, vamos ter que achar a solução, né? Olha, o escalonamento numa situação dessa é bem-vindo, tu sabe disso. Porém, eu vou ter que usar escalonamento na hora de discutir o sistema. Certo? E eu também queria mostrar pro pessoal que dá pra isolar numa... Subestir na outra. Certo? Então, a gente poderia arriscar o isolar numa, substituir na outra pra variar um pouco. Já que o escalonamento vai ter que vir logo em seguida. Poxa, eu quero achar o X, né? Só o X me interessa, velho. Concorda comigo? Então, eu poderia isolar o Y numa, substituir nessa e nessa. Assim, eu já matei o Y. Concorda comigo? Depois, eu isolo o Z numa, substituir na outra. Eu vou matar o Z, vai sobrar só. E aí, acabou. Então, tu vê essa questão, se tu for pensar, amigo. Tu não pode, tu não pode perder ela. É ter carinho. Vou isolar o Y. Então, eu vou jogar o X e o Z pra lá, mais passa, menos. Olha só. Meu Deus! Não pode ser difícil, cara. E aí, já que tu isolou numa, tu vai substituir nas outras. Então, eu vou pegar essa segunda equação. 2X mais 3 vezes o Y, mais 2Z igual a 5. E nesse Y vem, 1 menos X, menos Z. E aí, pode melhorar ela. 2X mais 3, menos 3X, menos 3Z, mais 2Z, igual a 5. Tudo bem? 2X menos 3X? Menos X, né? Menos 3Z com mais 2Z? Menos Z. E aqui eu tenho esse 3, mais 3 passou pra lá. Menos 3. E 5 menos 3 é? 2. Olha que bonitinha que ficou a equação pra trabalhar. Vou substituir nessa também, né? X menos. Olha o perigo. Olha o perigo do menos ali, ó. Aí, quem é que vem aqui? 1 menos X, menos Z, porque ele é o Y. Deixa eu melhorar aqui. mais 2Z igual a menos 5. X, o menos troca o sinal de todo mundo, mais 2Z igual a menos 5. X mais X? 2X. 2X. Z mais 2Z? 3Z. E menos 1, passa pra cá? Mais 1, menos 5, mais 1? Menos 4. Agora, olha só. Olha o sisteminha que sobrou. Tranquilaço, né, cara? O sisteminha é bem tranquilo. Eu quero achar o X, então eu vou isolar o... Vou isolar o Z aqui. Tá bem legal, ó. Vai ficar assim, ó. Menos X, menos 2, igual a Z. Tudo bem? Isolei o Z numa, vou substituir na outra. Vamos fazer aqui pra ficar bem bonito. Vai ficar 2X mais 3 vezes o Z é igual a menos 4. E quem é o Z? Menos X, menos 2. 2X mais... Menos... 3X, né? Mais com menos. Mais com menos é menos. Menos 6, igual a... Menos 4. 2X menos 3X? Menos X. Menos 6, passa pro outro lado? Mais 6. Menos X, igual a... 2. Logo, X... X igual a menos 2. Agora que a gente descobriu o valor do X, a gente põe aqui nas alternativas. É um número maior do que menos 1. Ligou isso aí, né? Ele tá à esquerda do menos 1 na reta real, né? Então, não. Pertence a um intervalo fechado em menos 2, aberto em zero. É, esse fechado diz que o menos 2 faz parte do intervalo, né? E o outro, olha ali que sacanagem. O outro, ó, é aberto em menos 2, fechado. Aliás, aberto em zero. Esse intervalo contém o menos 2? Não, né? Porque tá aberto, ó. Então, ainda deu uma provocadinha naquela história de conjuntos, né? Aquela história de intervalo em conjunto, aberto, fechado. E a gente já vem trabalhando pelo menos desde o ano passado. É isso aí. Então, seguramente letra B. Então, tu vê, cara, ó. Se tu tá com problema ainda em escalonamento, não é pra se desesperar. Porque mesmo o sistema 3x3, que é o pior sistema que vai aparecer na prova, tá? Dá pra isolar numa e substituir na outra. E tu vê se organizar mentalmente antes de agir ajuda, né? Quem que eu quero? Ah, eu quero fulano porque vai ser mais rápido pra mim. Então, eu vou isolar outro sujeito, substituir em duas equações. Matou o sujeito. Usa as duas equações resultantes para finalizar com um sisteminha curto, pequenininho. Tá tranquilo, hein? Então, se tu tiver atento, se tu não fizer uma mobilinha de sinal, se tu não cometer um deslizezinho aí de atenção, vai matar essa questão. Vou pra próxima. Vai pra próxima.